Bom dia a todos e a todas, todos os vereadores, servidores, aos amigos que estão aí espalhados nos 88 polos de capacitação através de videoconferência. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para essa última aula, que com certeza vai ser um marco para todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo, pelas ações, pelo comprometimento, inclusive pelo fórum, que foi muito debatido aí, foi muito usado, utilizado por vocês, que nos deram retorno a todo momento das nossas falhas, das coisas boas que aconteceram aqui. E isso foi muito importante, esse feedback de vocês, para que nós pudéssemos avaliar e a cada dia melhorar mais ainda essa nossa comunicação com vocês. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas que, sem dúvida nenhuma, foram importantíssimas para que esse evento, esse curso de capacitação fosse um sucesso e eles vão poder estar falando um pouquinho para vocês de algumas ações que nós pretendemos realizar neste momento e pós essa capacitação. Então, estou aqui com a Maria Luíza, que é agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também com o diretor técnico de divisão, o doutor Paulo Sugiura. Então, eu vou agora passar a palavra para a Maria Luíza, para que ela possa fazer algumas colocações para vocês que nós julgamos muito importante nesse momento, que é a finalização do nosso curso de capacitação dos poderes das câmaras municipais. Maria Luíza, seja bem-vinda. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Eu falo em nome da Escola Paulista de Contas Públicas, principalmente em nome da doutora Silvana de Rose, que hoje não pôde estar aqui conosco, está no compromisso fora de São Paulo. E gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês. Eu tenho estado ali na retaguarda e alguns de vocês têm interagido muito comigo por e-mail, por telefone. E eu espero que vocês realmente tenham gostado desse curso, que foi uma iniciativa conjunta e a gente está muito satisfeito com o resultado. Nós tivemos, em média, 800 participantes, acho que é um número razoável. O material está todo lá no AVA e a minha responsabilidade é mais em relação ao AVA. Então, gostaria de deixar um recado aqui para vocês, que o AVA vai ficar aberto. A gente vai subir todos os vídeos aqui das aulas. Ainda não estão, peço desculpas, a gente está providenciando isso. Mas, assim que tiver, eu mando um e-mail, como tenho feito para todos vocês, avisando que os vídeos estão lá disponíveis e, mesmo quem não teve oportunidade de frequentar o curso, pode acessar o AVA e usar o material que está lá, assistir os vídeos, quantas vezes quiserem. Um recado importante é que o curso se encerra hoje. Nós vamos deixar o fórum por mais duas semanas, até o dia 10 de dezembro. No dia 10 é o último dia em que vocês podem colocar suas dúvidas e aí ele vai ser encerrado. Porque, aí os professores também já estão com outras atividades, mas até o dia 10, vocês sintam-se à vontade para colocar o que for necessário ali e tirar as dúvidas todas. Maria Luísa, deixa eu só te fazer uma pergunta, na verdade. O que você achou, você que já está acostumada a fazer esses cursos de videoconferência, o que você achou, nós tivemos quase 2 mil inscrições e nós estamos finalizando com 800 inscritos. O que você acha dessa caída desse número? Eu acho que é uma modalidade nova. É a primeira vez que isso está sendo oferecido, né, Marinho? Então, realmente, as pessoas não estão inteiramente confortáveis com o formato. Acredito que após essa oferta, quem participou, acredito, pelas avaliações que nós tivemos nos formulários, que inclusive gostaria de reforçar, que vocês preencham os formulários, que para a gente é muito importante para que o processo todo de oferta de cursos à distância possa ser melhorado. E a avaliação foi muito boa. Quem fez, deu um retorno muito positivo. Então, acredito que numa segunda oferta nós vamos ter um número maior. A gente tem que entender também a agenda das pessoas, nós temos que entender também o formato, dois módulos, talvez seja o caso da gente repensar, oferecer dois módulos independentes. A gente vai fazer um balanço ao final desse processo, junto com o VESP, Tribunal e o VESP, e reavaliar a carga horária, a distância entre as aulas, se 15 dias é suficiente. Então, tem uma série de coisas que nós temos que reavaliar. E gostaria que vocês mandassem sugestões de qual seria o formato mais adequado para o funcionamento da Câmara, a rotina de vocês, alguma coisa que não atrapalhe tanto. Acredito que essa divisão em polos favoreceu, porque ninguém teve que viajar demais. Então, acho que a questão principal é essa de que 800, talvez, a gente tinha uma expectativa de um número maior. Mas, acho que se esses aproveitaram bem o curso, para nós isso já é uma vitória. Certo. Então, fazendo um resumo para eles, na avaliação, na pesquisa que foi realizada, você acredita que tenha sido positivo para todos esses que continuaram e deram sequência nesse projeto? Na avaliação, a gente percebe uma avaliação muito boa em relação aos professores, só elogios. Em relação aos polos, também uma ou outra consideração, mas as pessoas não reclamaram, assim, do fato de estar em videoconferência. Acredito que foi uma experiência positiva para todo mundo, né? Essa é a impressão que a gente tem lendo os formulários de avaliação. Inclusive, vários depoimentos lá, que foram colocados lá, eu dando uma olhada, realmente é o primeiro momento, né? É o primeiro momento nosso aqui, é uma experiência para a gente, né? E, na verdade, nós vamos levar tudo em consideração, né? Inclusive, situações de horários, situações, né? Que a gente sentiu que falta ainda um pouco mais de movimentação nossa, né? De motivação, né? Porque realmente é um curso que vocês estão aí do outro lado, escutando somente, né? Tendo a oportunidade de falar só mais no final com a gente. Então, realmente é diferente de um curso presencial, né? Mas nós temos certeza que nós vamos alcançar o sucesso desse curso, né? A excelência para que a gente possa cada vez mais melhorar para vocês. Temos também, Maria Luísa, a situação dos certificados, né? Porque eu tenho certeza que todos precisam também prestar contas, né? Para, inclusive, para o próprio Tribunal de Contas, né? Que participaram desse curso. Então, eu gostaria que você fizesse uma colocação sobre o certificado. Nós vamos fornecer uma declaração de presença para todos aqueles que realmente frequentaram as aulas. Então, a partir das listas de presença, pelas assinaturas, o que tiver assinado, cada um irá receber uma declaração de presença naquele dia de aula. E o certificado de conclusão de curso, como já foi divulgado desde o início do curso, é para aqueles que frequentaram pelo menos cinco aulas. Seria 83% de presença. São seis aulas, aquele que teve apenas uma falta recebe um certificado de conclusão do curso. Mas a declaração de presença irá para todos aqueles que efetivamente vieram assistir as aulas. Nessa declaração, ela vem a carga horária de participação? E vem. Normalmente, a gente põe a carga horária e o dia em que a pessoa compareceu. Então, está certo. Tem mais alguma colocação, Maria Luísa, que seja importante nesse momento? Uma colocação que eu acho que também é importante dizer é o uso do ambiente virtual de aprendizagem. Isso também é uma novidade grande. Algumas pessoas entraram com muita frequência, outras com maior dificuldade. Ainda ontem teve gente pedindo acesso, ainda não tinha conseguido entrar. Um curso à distância, ele pressupõe também uma proatividade do aluno. O aluno tem que ir atrás um pouco do conteúdo. Diferente de uma sala de aula, onde o professor está ali olhando para todo mundo, não. No ensino à distância, a gente espera que o aluno, primeiro, mantém as suas informações sempre atualizadas. O e-mail que ele usa, porque é pelo meio desse endereço eletrônico que a gente vai falar com vocês. Se ele estiver errado, a informação nunca chega. E que vocês também tenham o hábito de entrar e começar a fazer um trabalho mais proativo mesmo. Esse é o intuito nosso, que é a aprendizagem contínua. Seria isso. Maria Luísa, uma coisa que eu acho que, pelo menos eu não vi ali naquela listagem nossa de presença, na participação dos cursos, foi o telefone celular dessas pessoas para que a gente pudesse fazer contato através de SMS com eles. Eu acho que todos aqueles que puderem, se o tribunal permitir isso lá, junto com a gente lá, poderiam estar enviando também os seus celulares, o nome e os seus celulares, para que a gente possa, através desses contatos, através de SMS, poder fazer chegar mais próximo, já direto no seu telefone e a gente também avisar outros cursos, tanto do Tribunal de Contas quanto da Uvesp também. É fundamental esse contato entre o tribunal, a Uvesp e vocês, que estão aí do outro lado, que são as nossas vozes aí nas câmaras municipais. Então é fundamental que a gente possa fazer isso e utilizar esse nosso fórum aí, inclusive dentro do Tribunal de Contas, eu acho que tem também um canal para essa comunicação. É, eu sugeriria que vocês usassem o e-mail da Escola de Contas, que é epcp, escola paulista de contas públicas, arroba tcedetribunaldecontas.sp.gov.br Ou mesmo o AVA, se vocês entrarem no AVA e mandarem uma mensagem para mim, eu repasso essa mensagem para o Marinho e para o pessoal, para quem tem que chegar em formação, inclusive para os professores, se vocês não estiverem contando. Os professores estão cadastrados no AVA, então também vocês podem falar direto com os professores, porque os e-mails estão ali. É, na verdade o que nós queremos é o seguinte, nós queremos melhorar o nosso relacionamento com as câmaras municipais. Nós queremos estar muito próximo das câmaras municipais para que elas tenham o maior número de informações possíveis nessa área de cursos de capacitação. Então hoje nós estamos fazendo um trabalho aí, que a nossa proposta para 2015 são 34 escolas legislativas, hoje nós temos 18 escolas legislativas, para que a gente possa cada vez mais levar informação e conhecimento para todos vocês que estão nos assistindo. Agora nós vamos aproveitar, muito obrigado Maria Luíza, nós vamos aproveitar agora a presença também do Paulo Sugiura, que sem dúvida nenhuma quando a gente fala de planejamento, e aqui nós vamos precisar muito do apoio dele, a gente fala no Paulo Sugiura, que é um especialista nessa área de planejamento e vai nos ajudar muito a fazer com que vocês possam ter uma maior aproximação do Tribunal de Contas e da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Paulo Sugiura. Bom dia, Luiz Mário Machado, meu amigo, a quem eu tenho a liberdade de chamá-lo de Marinho e também aproveito na oportunidade para que estenda os cumprimentos ao meu amigo e municipalista, presidente da Uvesp, Sebastião Miziara, e também a minha amiga Maria Luíza Pascali, que também é minha amiga e companheira do Núcleo de Gestão Estratégico do Tribunal de Contas, a toda a equipe da diretora Juliana e do Núcleo de Produção da Fundap e, principalmente, a vocês, aos 800 inscritos nos 88 polos da Rede do Saber e da Rede Tecreg. E eu quero, aqui, em nome do presidente, do presidente doutor Edgar Camargo Rodrigues, repassar algumas mensagens e, retomando, a fala que ele anunciou no início desse curso, que a democracia participativa é o compromisso dos vereadores para a sociedade. E, plagiando o amigo presidente da Uvesp, Sebastião Miziara, recordo-me muito bem, que, em uma dessas andanças, nessas parcerias pelo Estado, ele falou que a democracia é mais do que um valor, é mais do que um princípio. Ele frisou bem que a democracia é um compromisso do agente público para com a sociedade. E democracia é assim, democracia não se faz apenas lendo, democracia não se faz apenas com aparência, democracia se faz com atitudes, com a prática. E essa prática que o Tribunal de Contas, ao longo dos seus 90 anos de existência, e a Uvesp, ao longo dos seus 37 anos, vem emprestar aos senhores aqui, aos senhores participantes deste curso, nessa parceria inédita deste curso do Poder das Câmaras Municipais. É poder das Câmaras Municipais porque os vereadores, a vereança, a idilidade, têm que saber o poder que ela tem em relação à democracia. E, especificamente, nessa história, nessa experiência de capacitação, de orientação, são exatamente 18 anos percorrendo todo o Estado, que, seguramente, nós falamos com mais de uma dezena de milhares de servidores. Mas, uma coisa assim, me parece que não tem dado resultado ou nos causa uma certa surpresa. Ao ver os julgamentos das contas de prefeituras, das contas de 2012, que foi o último ano de mandato, 2012, foi o último ano de mandato do ciclo anterior, nós estamos já com 616 contas avaliadas e 316 contas com pareceres desfavoráveis. Isso dá um total de 51% das contas. Significa que esse resultado não é resultado que não alegra o tribunal, é um resultado que espanta e, pelo contrário, entristece o tribunal. É bem diferente daquela, da derrota do São Paulo de ontem, né? Mas, essa derrota aqui, nas contas de Câmara, aliás, de Prefeitura, dos pareceres de Prefeitura, são 51%, faltando apenas 28 contas de Prefeitura. Esse resultado não tende a mudar. Foi assim em 2000, em 2004, em 2008, em 2012. Nos parece que um principal ponto que ainda é a responsabilidade na gestão fiscal não tem sido observada pelos administradores. E o papel do vereador pode contribuir muito nessa mudança dessa gestão que nós estamos perdendo. Quem perde com isso não é somente o prefeito que pode se tornar ineligível por 8 anos se a Câmara confirmar o nosso parecer e julgar desfavorável. Quem perde com isso, que nos entristece muito, é a sociedade. Porque, se foi julgado desfavorável, é porque faltou alguma ação, algum limite de aplicação no ensino, principalmente, faltou pagamento de algum precatório, houve alguma irregularidade muito grave que fez com que os conselheiros e todos os órgãos de instrução emitissem um parecer desfavorável. Mas você, você que está aqui, você que está em cada polo da rede do saber, não se entristeça, não. Você pode se considerar um vitorioso. Sabe por quê? Porque você saiu da zona de conforto, no seu local de trabalho e veio aqui. Veio aqui assumir um compromisso com a seriedade, com a democracia. E o Tribunal de Contas, esse é o papel dele. É o papel não só de fiscalizar, de controlar, mas também de entregar essa experiência, essa prática de 90 anos, somada com essa parceria da OVS de 37 anos. E nós sabemos que nosso papel nós estamos cumprindo. É o nosso papel de compromisso com a ética, com a seriedade, com a democracia e, principalmente, do respeito para com a sociedade. Eu agradeço muito, Luiz Mário, muito obrigado. Paulo, antes de você terminar, eu acho que é muito importante essa sua colocação inicial dessas reprovações. Você que gosta de número, porque quem não sabe, o doutor Paulo, ele foi uma das pessoas que criou lá o sistema Aldesp, dentro do Tribunal de Contas. E todos vocês conhecem o sistema Aldesp, sabem o funcionamento do sistema Aldesp, que foi uma revolução no estado de São Paulo e está servindo de exemplo para o Brasil inteiro. E eu queria saber o seguinte, na verdade, esse levantamento, que hoje estão com 50 e poucos... 51%. 51% de contas rejeitadas. Esse número, esse percentual está caindo ou ele chegou a aumentar? Porque o tribunal já faz bastante curso, realiza curso no estado todo de capacitação. Esse número, ele vem caindo ou ele está se mantendo? Marinho, incrivelmente, esse número, ele tem se mantido constante, com leve progressão. No ano de 2004, nós tivemos 51% de reprovação. No ano de 2008, que sempre coincidiu nos últimos anos de mandato, no ano de 2008 foi 49% e 51% e 2012, agora, parece que vai repetir o mesmo resultado de 2004, 51% e 49%. Não, essas avaliações são importantes, por isso que eu estou perguntando, porque é como aqui, nós fizemos uma pesquisa, que vai, com certeza, essas pesquisas vão estar se mantendo lá para que a gente possa fazer novas avaliações. E eu acho que, de repente, a gente tem que rever alguns pontos nossos, na verdade, porque são vários cursos de capacitação. Então, ou a gente não está conseguindo atingir, realmente, os anseios, o que eles necessitam, realmente, ou, realmente, as pessoas não estão indo para fazer essa capacitação, realmente, se entregando de corpo e alma, para que possa, realmente, fazer. Porque a gente sabe muito bem, somente a capacitação que é feita pelo Tribunal de Contas, ela não vai atingir, também, o que a gente quer, os 100%. Os servidores, as câmaras municipais, precisam ter o aval do presidente da Câmara para poder estar se capacitando. A capacitação, ela tem que ser continuada. Ela não pode fazer uma capacitação no início do ano e nunca mais fazer uma capacitação. Então, é importante essa área e eu acho que aí o Paulo pode explicar melhor isso. Marinho, em termos de planejamento, essa capacitação, muito mais do que uma intenção, do que uma vontade, ela tem que ser declarada na sua política. Como que deve ser declarada na sua política? Dentro de uma lei orçamentária ou dentro das diretrizes, colocar isso como item, como diretriz estratégica, colocar dotações específicas para capacitação. O que nós estamos vendo, já de longa data, ao longo da existência da administração pública, da história da administração pública, é que pouco se investe em capacitação. Está aí o resultado disso aí. Um certo fracasso, a certa derrota dentro das contas da administração pública. Eu falei só de contas de prefeitura, mas também deixei de comentar aqui, as contas das câmaras municipais estão tendo também um aumento de reprovação. Aí não tem confirmação dentro do legislativo. Reprovou, julgou as contas irregulares pelo tribunal, o presidente da Câmara já fica fora da vida política por oito anos. Nós tivemos agora, até não estão julgadas todas as contas das câmaras, nós tivemos 33 contas julgadas irregulares. Significa que potencialmente, se não houver recurso, se for confirmado, transitado e julgado essa conta do presidente da Câmara, esse está fora da vida política por oito anos. Então, você acha que as câmaras, na sua colocação, a Câmara deve sim colocar no orçamento uma dotação para capacitação dos servidores e vereadores. É isso, Paulo? Perfeitamente. Não só a Câmara, mas também como as prefeituras, as entidades da administração direta, tem que avaliar o que é necessário, em que precisa se capacitar e declarar isso no orçamento. Isso é uma coisa óbvia, não é? É, então eu gostaria muito, muito obrigado, Paulo, doutor Paulo, Maria Luíza. Eu chamo de Paulo porque o Paulo já é um amigo meu há bastante tempo aí, a gente já tem tomado algumas cachaças junto. Fora do horário de serviço. Na verdade, fora do horário de serviço. Mas, na verdade, isso tudo é brincadeira, nem beber eu não bebo. Mas, na verdade, o que nós queremos é fazer o melhor por vocês. O que nós queremos é fazer com que o Tribunal de Contas, a Uvespa, a União de Vereadores do Estado de São Paulo, consiga realmente resgatar o poder legislativo. Fazer com que o legislativo seja cada vez mais respeitado pela sociedade, cada vez mais trabalhe com excelência. Esse é o nosso papel e essa é a nossa missão. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença dos dois, da Maria Luíza e do doutor Paulo, para que a gente possa, na verdade, estar buscando novos caminhos aí para o legislativo. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, na verdade, que nós temos agora a chegada do doutor André. O doutor André vai poder estar falando para vocês agora sobre um tema fundamental e importantíssimo, que é a elaboração de leis. Nós sabemos que muitas leis inconstitucionais, muitas leis sem conteúdo. E aí sim, aí o doutor André está chegando agora com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, para que possa nos colocar como nós devemos trabalhar em cima das leis dos nossos municípios. Até já. Estamos de volta agora, já com a presença do doutor André, que é o nosso palestrante, o nosso professor, o nosso amigo. E eu queria dizer para vocês que, no final do curso, da capacitação, nós vamos sortear dois exemplares do livro do doutor André. É esse livro, A Lei, Seu Processo de Elaboração e a Democracia. Então, esse vai ser o livro que nós vamos sortear para vocês aí. São dois exemplares. E vocês... eu não posso nem falar para vocês, porque o doutor André não me presenteou com um livro desse até hoje. Então, mas eu tenho certeza que pessoas que já leram o livro, ele tem na cabeceira da Câmara, da Câmara, porque realmente é um livro que você não pode largar em nenhum momento. É muito importante vocês lerem esse livro aqui, porque é um livro excepcional para dar todo o andamento das câmaras municipais e vocês poderem acompanhar os processos e a elaboração dessas leis. Doutor André, ele vai falar hoje sobre como elaborar uma lei. Então, doutor André, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Sei que chegou tarde aqui em São Paulo, veio por Campinas, depois veio para São Paulo, chegou aqui quase meia-noite para estar aqui hoje com vocês e poder transmitir todo o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, doutor André. Obrigado, Marinho. É um privilégio estar aqui novamente e compartilhar um pouco com vocês essa experiência acumulada na área legislativa. Não é nenhum sacrifício estar aqui, Marinho. É sempre estimulante essas oportunidades que nós temos para debater esse tema tão importante, que é o tema de elaboração de leis e que está ganhando cada vez mais espaço nas escolas de governo, nas escolas judiciais, nas escolas de contas públicas. Eu tenho ido em vários tribunais, inclusive de estados brasileiros, para explicar esse assunto, para a gente trabalhar essa matéria, porque ela exige muita atenção. E é a principal ferramenta, né, André? Do vereador, na verdade, e é a principal ferramenta de mudança de uma sociedade, de leis que vão estar aí levando a qualidade de vida para a sociedade. É, Aristóteles já dizia, a lei tem que ser construída numa perspectiva de virtude. Ela tem um caráter pedagógico. A finalidade da lei é justamente essa, educar a sociedade por uma convivência melhor, para que nós possamos, no nosso dia a dia, enquanto cidadãos, e para que as instituições possam também melhor cumprir o seu papel e nós nos sentirmos seguros. Por isso é importante não fazer lei de qualquer jeito, mas construir leis com qualidade. Exatamente. E essa terceira aula, Marinho, ela fecha, na verdade, o nosso curso, que começou na primeira aula, examinando, nós tivemos na primeira aula os artigos constitucionais que se aplicam ao processo legislativo, examinamos a estrutura dorsal do processo de elaboração de uma lei, a matriz constitucional destas regras, examinamos os conceitos e as fases do processo legislativo e também os tipos de processo legislativo. Isso foi na primeira aula. Na segunda aula, nós trabalhamos os ritos, os procedimentos em cada um dos ritos. Primeiro, o rito ordinário, que é o rito que deve ser trabalhado dentro de uma lógica de regra geral. depois verificamos a variável, que é o rito sumário, que seria, então, o regime de urgência, como ele se opera no município, na Câmara Municipal, que características têm, então, o rito sumário. E, por fim, nós examinamos, na segunda aula, os ritos especiais, que se aplicam àquelas matérias que são consideradas matérias de maior complexidade técnica, de maior repercussão social, como, por exemplo, a lei orçamentária, a lei de diretrizes, plano plurianual, emenda à lei orgânica, o julgamento de contas do prefeito. Então, são matérias diferenciadas e que, portanto, exigem uma atenção especial da Câmara, por isso, é um rito próprio. E na aula de hoje, para finalizar, então, esse circuito de aprendizagem, nós vamos ver como se elabora uma lei. Nós vamos trabalhar hoje, então, basicamente, dois pontos de construção da lei. Primeiro, nós vamos ver como se pesquisa o conteúdo de uma lei. Esse é um componente importante para que a lei seja bem atendida, bem elaborada. A primeira parte, então, da aula de hoje é essa, como se pesquisa o conteúdo. Aliás, esse é um detalhe que eu gostaria aqui de marcar, porque nós temos o hábito, isso é no Brasil todo, eu observo isso em vários estados. Nós temos o hábito, quando nós estamos diante da tarefa de elaborar um projeto de lei, de iniciar essa tarefa, já tentando escrever o projeto de lei. Muitas vezes, a gente já vai lá para o artigo primeiro e já tenta escrever o projeto de lei, aquilo que se pretende, que se constitua na redação do projeto de lei, sem antes realizar uma pesquisa sobre a definição desse conteúdo. Então, na aula de hoje, primeiro nós vamos ver como, que atenção nós temos que dar para essa parte da pesquisa que vai formar a base para que nós possamos formalizar a redação da lei. E na segunda parte da aula, então, Marinho, nós vamos ver hoje como escrever a lei, como fazer a redação de uma lei. Então, esses dois pontos hoje são os pontos que nós vamos trabalhar na aula. André, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quando você coloca essa pesquisa, na verdade, dessa lei, antes de elaboração da lei, antes de começar a escrever o primeiro parágrafo lá dessa lei, dentro dessa pesquisa está incluído aí também, de repente, você vai fazer um projeto de meio ambiente. Você ir até às pessoas que estão envolvidas nessa área de meio ambiente discutir esse projeto antes de fazer essa elaboração de lei? Porque o que a gente vê, André, na verdade, é que muitas das leis, ela desce abaixo do cidadão. É feito lá em cima e não é discutido com a sociedade antes de fazer essa lei. Então, é um tema que a gente tem debatido muito nas nossas reuniões e isso eu acho que seria fundamental nessa pesquisa, além de fazer essa pesquisa, mas também conversar antes com os segmentos da área que está sendo proposta essa lei. É, esse é o momento que o Brasil hoje está vivendo porque nós já tivemos na nossa caminhada do Brasil enquanto história, principalmente nas décadas de 1960, 1970, início dos anos de 1980, essa prática de construir a lei para a sociedade. Ela vinha até sob um formato que se chamava decreto-lei, que não existe hoje mais, a Constituição ela fechou essa alternativa, ela afastou essa hipótese de usar o decreto-lei porque o decreto-lei era a lei trazida pronta para a sociedade. Então, nós tínhamos no Brasil essa possibilidade de fazer leis para a sociedade. Com a Constituição de 1988, inverteu essa lógica e hoje o que nós temos que observar é a elaboração das leis com a sociedade. Então, muda o eixo. Em vez de fazer uma lei para a sociedade, nós temos que pensar a elaboração da lei com a sociedade. Então, aí chega o ponto que tu trazes para essa reflexão. Quanto mais nós pudermos, ainda na fase de pesquisa do conteúdo da lei, dialogar com aquele segmento da sociedade sobre o qual a lei vai produzir os seus efeitos, mais nós vamos entender as consequências da norma, da matéria que nós estamos trabalhando. E quanto mais a gente conseguir essas informações, quanto mais nós ouvirmos a sociedade no processo de elaboração da lei, mais o legislador vai se sentir seguro para sobre ela decidir. Então, essa é uma questão importante e tu levanta assim com muita propriedade. Existe muito, né, André, ainda. Na verdade, hoje nós vemos ainda muito isso dentro das câmaras municipais. É uma quantidade enorme de leis, né, que a população não tem acesso a essas leis, né, inclusive, né, várias câmaras, né, que quando a gente, o cidadão chega na câmara municipal e quer saber daquela lei, a dificuldade é enorme para achar aquela lei, identificar aquela lei, né, porque não foi feita nenhuma consolidação dessas leis, na verdade. Então, nós precisamos ainda, André, no meu ponto de vista, pelas andanças que eu tenho feito pelo Estado de São Paulo, sentido às câmaras, conversado com muitos presidentes de câmara, né, e aí eu acho que é uma tarefa dos parlamentos regionais, né, dos 34 parlamentos regionais aí, é fazer um trabalho, né, para chegar e atingir todas essas câmaras que ainda não fizeram, a sua revisão da lei orgânica, né, a sua revisão do regimento interno, que nós batemos muito aqui na aula passada, né, que são prioridades. E hoje, né, sem dúvida nenhuma, é essencial essa elaboração de leis, né, porque senão a lei, ela fica inconstitucional e não tem validade nenhuma. E aí entra também o papel da câmara, porque são dois os momentos de discussão do conteúdo de uma lei. O primeiro momento para poder discutir o conteúdo de uma lei, a fim de se apropriar de todas as variáveis que dialogam com o conteúdo de uma lei, cabe ao autor da lei. Se o autor é o poder executivo, ele faz essa discussão interna. Se o autor é o vereador, ele dialoga com aqueles segmentos da sociedade com os quais a lei vai se comunicar na produção dos seus efeitos. Muitas vezes, neste primeiro momento, esse diálogo não é feito. O prefeito encaminha o projeto de lei para a câmara sem muito diálogo sobre o seu conteúdo. Às vezes, inclusive, o prefeito encaminha para a câmara o projeto de lei solicitando aos técnicos da prefeitura na última hora a elaboração do conteúdo. O prefeito chega lá para os técnicos do executivo e diz precisamos elaborar um projeto de lei sobre o assunto X, meio ambiente, no exemplo que você trouxe antes, Marinho. E aí os técnicos da prefeitura, eles questionam o prefeito, então para quando o prefeito? O prefeito diz não, é para hoje, porque a câmara se reúne hoje. Então, o prefeito já solicita no último momento na prefeitura a elaboração de um projeto de lei que vai para a câmara muitas vezes sem qualquer pesquisa prévia, nem mesmo um olhar da área jurídica da prefeitura às vezes é feito sobre o projeto que é encaminhado para a câmara. Chegando na câmara, aí tem um segundo momento e aí que eu destaco o papel da câmara na elaboração da lei com qualidade. Chegando o projeto de lei da câmara, naquela fase que nós já estudamos na primeira e segunda aula que é a fase de instrução, quando o projeto transita pelas comissões, ali é o momento de discutir o conteúdo também daquela norma que está em construção. Então, se o autor do projeto não trabalha esse diálogo para legitimar o conteúdo da lei, cabe à câmara cumprir esse papel, mesmo que o autor do projeto seja o poder ou executivo. E aí entra a função das comissões. Por isso, as comissões são temáticas, porque cada comissão da câmara examina o projeto sob o ângulo da sua competência. A comissão de Constituição e Justiça vai olhar o projeto quanto à compatibilidade do seu conteúdo e da sua forma diante da Constituição do Estado e da Constituição Federal. A Constituição de Economia, o Orçamento, ela vai olhar o impacto orçamentário, financeiro que essa norma está gerando, caso ela tenha previsão de despesa. E a comissão de saúde, de educação, de serviços públicos, infraestrutura, cada comissão vai ver o impacto social da norma. E aí, essa verificação do impacto social é que abre espaço para dialogar sobre o conteúdo do projeto de lei. Daí, essa afirmação que nós estamos trabalhando, não se faz mais a lei para a sociedade. Esses projetos que vêm prontos, eles devem ser evitados, tem que construir a lei com a sociedade. Então, na verdade, André, são dois alertas que você está colocando aqui para as câmaras municipais, para todos que estão nos assistindo, na verdade. O primeiro alerta é que as câmaras municipais precisam colocar, sim, as suas comissões para funcionar realmente, colocar, debater, fazer todo o estudo que tem que ser feito antes da elaboração propriamente dita da lei. E o segundo alerta, que eu estou vendo aqui... Só um parênteses bem rápido, na medida que a câmara, ela não atua com as comissões de forma efetiva, a câmara se diminui como poder. O trabalho das comissões é um trabalho de afirmação institucional da câmara. E, às vezes, eu fico preocupado porque eu escuto vereadores até defendendo a ideia de que eles não são obrigados, não é necessário as comissões da câmara atuarem. Então, não dar valor à atividade de instrução, que é a fase que prepara o projeto para a decisão política de plenário, significa diminuir a câmara como instituição. Esse curso que nós estamos aqui desenvolvendo, no primeiro e no segundo modo, fala do poder da câmara municipal. E o trabalho das comissões, se não for efetivamente realizado, ele reduz esse poder. Então, é importantíssimo nesse sentido. É, sem dúvida. A gente tem falado isso a todo momento e é importante que todos estão nos escutando aí, nos vendo aí, que procurem ver nas suas câmaras se está acontecendo nesse tipo de trabalho. Um outro alerta que eu deixo muito claro aqui, que é o que eu vejo, na verdade, que é o mais difícil, na verdade, é fazer esse diálogo, muitas câmaras não, mas outras, tem uma dificuldade muito grande de dialogar com o poder executivo. Fazer com que o prefeito, ele entenda que antes do projeto ir lá com urgência, que ele seja discutido antes na câmara, através do seu líder, na câmara municipal, ou então, chamando a câmara ou indo até a câmara para uma conversa, né? Então, isso é fundamental e a gente não encontra. E, Marinho, não é só o detalhe de não haver diálogo da câmara com o executivo. Eu observo, e isso é muito comum, de não haver diálogo do executivo com a câmara, mas mais, não haver diálogo do executivo nem com a bancada que dá sustentação ao prefeito na câmara. Tem vereadores que, nos cursos, a gente percebe essa inquietação desses vereadores, eles não são informados pelo poder executivo do porquê daquele projeto está tramitando, quais os motivos, quais as razões, eles não são informados sobre o conteúdo dos projetos de lei, e aí eles ficam com uma tarefa de enorme dificuldade, e quer defender o projeto de lei na câmara. Na verdade, perdidos, porque chega na hora e não sabe como defender o projeto. É, então também é importante esse diálogo até para estratégias de sustentação do projeto no legislativo, a oposição também, quando ela faz um olhar crítico sobre o conteúdo do projeto, é importante também que a oposição entenda bem como foi construído esse projeto, como foi definido esse conteúdo, aí entra realmente o valor de bem legislar. Perfeito, André. Bom, eu queria convidar a todos porque foi disponibilizado esse material que nós estamos aqui trabalhando nesta terceira aula no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Alguns de vocês já imprimiram, outros que não fizeram isso ainda poderão buscar esse material tanto da primeira como da segunda e terceira aula deste segundo módulo. Para os que já imprimiram, eu gostaria de convidar então todos para olhar o slide 6, que é o sexto slide, que é a partir de agora onde eu vou começar a trabalhar com vocês. E a pergunta que eu utilizo para nós iniciarmos a análise do conteúdo de uma lei é justamente essa, por que é importante elaborar uma lei com qualidade? Não basta fazer lei apenas para dizer que cumpriu uma burocracia. o desafio do legislador, o desafio da Câmara no âmbito local é ir além disso. Eu noto às vezes que existe parecer das comissões, mas o parecer que a comissão dá sobre um projeto de lei é um parecer que está ali no papel, consta o nome dos vereadores, consta o dia que a comissão se reuniu, a hora, quem foi o relator, a conclusão, mas não houve reunião. Mas está no papel, o parecer foi emitido. Então, isso é uma burocracia. Isso aí cumpre um certo papel, atende a uma certa finalidade, mas isso não é um elemento de qualidade. Nós precisamos mais, nós temos que sair do papel, nós temos que fazer com que o papel ele retrate aquilo que foi efetivamente debatido sobre o processo elaborativo da norma. Então, fazer leis pressupõe qualidade. Isso é da democracia. Nós vamos evoluir, o Brasil, ele só vai poder se anunciar como uma democracia madura no momento em que ele bem elaborar as suas leis. Enquanto a gente não entender a importância de elaborar uma boa lei, uma lei com qualidade, nós não vamos entender a importância da democracia. Então, esse é o ponto inicial, por que elaborar uma lei com qualidade? E quem responde e nos oferece parâmetros para construir uma resposta para isso é a própria Constituição Federal. A Constituição Federal tem dois artigos que nos indicam a importância de elaborar uma lei com qualidade. E aqui, desde já, eu friso para todos. Qualidade é algo que exige atenção aos detalhes. Nós não podemos, e na nossa vida é assim, pensar em fazer qualidade a grosso modo. Não se faz qualidade a grosso modo. Qualidade se constrói com atenção aos detalhes. Então, é importante que nós examinemos isso. Quais são os dois artigos da Constituição que nos sinalizam para essa perspectiva? O primeiro artigo é o artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal. Esse artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, ele indica para nós, e ele anuncia a todo brasileiro, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei. Então, a lei está no nosso cotidiano, a lei está no nosso dia a dia. Porque eu não posso mais dirigir um veículo depois que eu consumo bebida alcoólica. Beber, tu bebeu, tomou, como dizia o Marinho, uma cachaça, uma cerveja, um chope, tu tem que fazer a escolha. Se a escolha é beber, tu não pode dirigir depois. Isso é uma situação que foi trazida por uma legislação. Lei que pretende aquilo que também foi comentado no início dessa aula, educar a sociedade, para evitar um dano maior. Então, a lei tem esse caráter pedagógico. Não era assim há três, há quatro, há cinco, há seis anos atrás, há dez anos atrás. Nós estamos passando por um momento de ajuste, de adaptação cultural a essa norma. Então, diz o artigo 5º, inciso 2, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude da lei. Bem, sob essa perspectiva, a lei tem que ser clara, a lei tem que ser lógica, a lei tem que ser simples, a lei tem que ser objetiva no seu conteúdo. Porque se ela não for com essas características, em vez dela dar ao cidadão segurança para ele viver e conviver em sociedade, ela vai gerar insegurança. E aí ela deixa de cumprir a sua função social. Então, por que fazer uma lei com qualidade? Por que fazer uma boa lei? Por que agregar excelência ao processo de elaboração da lei? Porque as pessoas precisam se sentir seguras diante da lei. Elas têm que entender claramente aquilo que a lei propõe, sempre tendo em conta a lógica da virtude. A lei tem que ser boa, ela tem que gerar um valor para a sociedade. Mas tem um segundo artigo na Constituição que também ressalta a importância de bem elaborar uma lei, que é o artigo 37. E aí, esse artigo 37, ele coloca a responsabilidade de bem legislar posicionada na atividade de governo. Porque o governo, e aqui quando eu falo governo, eu gostaria que fosse entendida a expressão governo no seu sentido mais amplo, não só governo igual poder executivo. porque às vezes a gente simplifica, fala governo e a gente identifica governo como poder executivo. Mas aqui eu gostaria que vocês pensassem o governo num sentido mais amplo. O poder executivo é governo, o poder legislativo tem governabilidade também, ele tem autogestão, o poder judiciário tem governabilidade, são poderes independentes, mas são poderes com gestão própria. Então, o governo, neste sentido mais amplo, terminal de contas, assembleia, câmara municipal, poder judiciário, poder executivo, autarquias, fundações, o governo, no sentido amplo, só pode agir conforme a lei. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, o artigo 5º, inciso 2, diz, o cidadão só pode deixar ou deixar de fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. E o governo só pode agir conforme a lei. Então, por mais que o governo tenha boa intenção na realização dos seus atos, se a lei não for com qualidade, elaborada de forma a gerar valor, a ação que o governo precisa desempenhar, ele não vai ter o resultado que ele espera. Aliás, isso, Marinho, é curioso, porque eu também observando, eu vejo que em determinados municípios passam 12, 16 anos com um partido exercendo o executivo. Vai mudando os candidatos, mas o partido permanece. E aí há uma troca numa eleição e assume um partido diferente daquele que estava lá há 16 anos. E uma das razões que movimenta a sociedade para colocar um outro partido é essa perspectiva de mudança, às vezes, está há 16 anos, 20 anos e quer uma mudança. Aí elege um outro partido. E é curioso observar que esse outro partido assume a prefeitura e não muda a legislação. E ao não mudar a legislação, ele não vai mudar os resultados. para que a lei possa significar algo em termos de governabilidade e que esse algo que a lei possa significar produza um resultado efetivo e que esse resultado seja um resultado valoroso para a sociedade, então tem que pensar a lei também com qualidade. Então a lei tem que ser uma lei com qualidade, tanto sob a ótica do cidadão que tem que ter segurança nas suas ações e nas suas atividades, como também no campo da governabilidade, em todos os poderes. Inclusive, André, eu sou assim até, às vezes, nas minhas reuniões dentro de parlamentos, eu sou até um pouco radical, na verdade. Hoje a gente está falando sobre como elaborar uma lei com qualidade, na verdade. Mas eu chego ao ponto, na verdade, de identificar que tem lei sobrepondo lei, na verdade. Porque não tem controle nas câmaras municipais ou na própria prefeitura lá, não tem esse controle dessas leis, então o Legislativo vai fazendo leis, 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 sem consultar se já existe aquela lei, né, André? Então isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa, assim, priorizar. Eu costumo falar o seguinte, eu acho que nós não precisamos mais de tantas leis, na verdade. Nós precisamos organizar as que nós já temos, entendeu? Colocá-las de uma forma que a sociedade, que o próprio vereador, o próprio servidor, ele tem acesso direto a essas leis para conhecer realmente essas leis. É, o que tu está falando é importante e nos remete ao próximo ponto. A lei é tão importante e ela precisa ser construída numa lógica de qualidade. Portanto, nós temos que começar a inverter um pouco uma cultura que já está estabelecida no Brasil, que é a cultura de quantidade de leis, né? Nós temos que considerar que quantidade não é sinônimo de qualidade. muitas das vezes agora, isso é cultural, Marinho, entendeu? Tem vereadores, deputados, estaduais, federais, que ficam apreensivos porque eles propuseram durante o seu mandato poucos projetos de lei e isso significa um temor porque passa a impressão para a sociedade de que eles trabalharam pouco. quando, na verdade, não é um número de projetos que vai marcar o mandato com qualidade ou sem qualidade. Até porque, até eu abordo isso no meu livro, tem um tópico que eu trabalho isso, nós temos hoje empresas que vendem projetos de lei e tem muitos parlamentares que compram. Se tem empresa que vende, é porque tem parlamentares que compram. Então, tem lá uns kits de projetos de lei e isso é adquirido pelo parlamentar para dar uma espécie de satisfação do mandato. Então, tem parlamentares que, inclusive, propõem projetos de lei para tramitar na Câmara e nem o cuidado de fazer a troca do município daqueles que eles copiaram a lei que eles estão ali apresentando. Então, existe essa apreensão, tem que propor projeto, tem que propor projeto, e, na verdade, tem parlamentar que propõe 30, 40 projetos por ano e são 99% inconstitucionais. Mas, está ali a estatística, são 40 projetos de lei por ano. Eu escutei um vereador em Porto Alegre antes dele assumir o mandato, primeira vez que ele assume como vereador em uma das entrevistas, porque aí a imprensa estava entrevistando cada vereador eleito antes de tomar posse para que a sociedade pudesse, então, ter uma noção de como cada vereador pensava em termos de expectativa de mandato. E um dos vereadores entrevistados, Marinho, ele respondeu a minha meta é propor 50 projetos de lei por ano. Então, ele expôs isso para a sociedade. E a imprensa, muitas vezes, até a imprensa, ela se equivoca ao medir o desempenho de um mandato de um vereador, de um deputado, pelo número de projetos que ele propõe. E a gente tem que, realmente, começar a pensar diferente essa lógica, porque se quantidade de leis resolvessem todos os problemas que nós temos no país, eles já estariam todos resolvidos, porque o Brasil, para vocês terem uma ideia, produz 700 novas leis por dia útil. Isso é pesquisa feita, considerando todos os municípios, estados e a União na Federação Brasileira. Só a União, segundo dados da Casa Civil da Presidência da República, lida com 80 mil normas, 80 mil leis diferentes. Nós temos muitos municípios em São Paulo e em outros estados da Federação, Marinho, que não têm noção das leis que eles possuem. Alguns colegas, procuradores de municípios, assessores jurídicos, chegam a afirmar em encontros técnicos que a gente realiza, que eles ficam inseguros, às vezes, para afirmar se uma lei está em vigor ou não no município. Porque teve outra lei que alterou aquela lei, que revogou parte daquela lei e aí se perde diante de tantas leis. Eu gostaria até que a técnica colocasse no slide 9, nós temos um autor que é Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele tem um livro que eu recomendo a todos, se chama esse livro Do Processo Legislativo. e nesse livro ele tem um capítulo que trata, ele chama esse capítulo A Crise da Lei e ele traz essa linha de abordagem para a gente refletir sobre ela. E eu tirei uma frase desse livro, eu gostaria que ficasse ali só para o pessoal acompanhar, diz assim, a multidão de leis afoga o jurista, esmaga o advogado, estonteia o cidadão, desnorteia o juiz. E aí ele afirma, diante de tantas leis, a fronteira entre o ilícito e o ilícito fica incerta, ou seja, a gente perde a noção daquilo que realmente tem que ser atendido diante do que a lei propõe. Isso é um problema inclusive para os administradores públicos, para os parlamentares, para os servidores públicos. Vejam, diz o artigo 37 da Constituição conforme eu já referi para vocês, o administrador público, o servidor público, o vereador, o secretário de governo só pode agir conforme a lei, mas tem tantas leis e tão confusas leis que esse ator, que é o servidor público, o prefeito, o secretário, o vereador, fica diante de uma enorme dúvida, mas qual lei eu vou aplicar? Como eu vou interpretar essa lei? De que forma eu vou me submeter aos efeitos dessa lei? Então é importante sim, quer dizer, essa clareza deve existir na construção da lei, ou seja, o que é lícito é lícito, o que é ilícito é ilícito, não pode ter sombra nessa fronteira, e é isso que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho está alertando, o livro dele se chama Do Processo Legislativo, tem nas livrarias, pela internet, é possível adquiri-lo, e é uma aquisição importante para a biblioteca da Câmara, é importante que a Câmara tenha lá disponível para os vereadores consultarem, é um livro que trata mais do processo legislativo federal, mas nós temos como interpretá-lo para aplicá-lo dentro do processo legislativo municipal, e esse tópico é importante. Tem uma segunda frase que ele fala, está no slide 10, onde ele diz, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que no Brasil nós temos também o hábito de fazer a lei e ver o que acontece, então edita-se a lei e aí vamos ver o que acontece, quando na verdade a lógica, se a gente quer construir uma lei com qualidade, é a inversa, nós só podemos aprovar uma lei sabendo os efeitos que ela vai gerar, não podemos esperar para ver o que vai acontecer, a gente tem que ver o que vai acontecer antes de a lei se tornar a lei, por isso diz Manuel Gonçalves Ferreira Filho, se for possível, diz ali, quanto mais as leis são feitas, as pressas, assodadamente, tantas outras precisam para corrigi-las, remendá-las, arrumá-las, tem municípios que aprovam uma lei na terça-feira, na sessão plenária, vai para o prefeito, o prefeito sanciona quarta-feira, promulga, publica, na outra semana está o projeto outro na Câmara para alterar aquela lei da semana passada, porque na hora que foi aplicar a lei não funcionou aquela lei, tem que mudar aquela lei, e aí em uma semana, duas semanas, eu tenho uma lei que foi modificada por outra lei, que foi alterada por outra lei, e aí a gente vai acumulando leis, e esse acúmulo de leis gera o que se chama uma poluição legislativa, a poluição não nos permite enxergar o que existe, o que não existe, como fazer, como não fazer, então esse cuidado é importante, e isso está alertado na doutrina, e esse autor, ele trabalha isso, tem no slide 11 uma afirmação de Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, e que ele também tem essa preocupação, porque ele estudou muito isso, fez a formação de pós-graduação dele nessa área, e quando ele assumiu, ele era presidente do Supremo e assumiu o Conselho Nacional de Justiça, ele falou mais do que quantidade de leis, o legislador brasileiro deve preocupar-se com a qualidade das leis produzidas, ele diz, deve-se evitar leis inócuas, demagógicas, confusas, contraditórias, por que esse alerta? Porque fica difícil conviver numa democracia diante da fragilidade da lei. Então, Marinho, essa situação que tu traz para nós, ela tem sim que ser olhada, porque é importante, e a Câmara, mesmo ela não sendo a autora do projeto de lei, ela pode aperfeiçoar o projeto de lei do ponto de vista da técnica legislativa, mas é importante, e de fato, Marinho, quantidade de lei não é qualidade, a gente tem que começar a pensar diferente. É muito mais importante para a sociedade um vereador que esteja atento a todos os projetos de lei que tramitam na Câmara do que ter um outro vereador que propõe 40, 50 projetos de lei por ano, leis, projetos de lei copiados, projetos de lei sem uma justificativa social, e que não sabem nem o que acontece nos outros projetos que estão em tramitação, não dão atenção aos demais projetos em tramitação. Às vezes, um ou dois projetos que o vereador proponha por ano que tenha consistência técnica, que tenha qualidade de conteúdo, vale muito mais do que 40, 50, 60 projetos apresentados, mais para ter estatística do que propriamente para gerar um resultado social de qualidade. Na verdade, André, eu fiz questão de provocar para que você pudesse colocar isso, você colocou muito bem, é uma poluição. Hoje, o que eu vejo nas câmaras municipais, nos municípios, hoje, é uma poluição de leis, na verdade. Então, eu acho que esse curso, na verdade, só desse momento, que as câmaras possam clarear, avaliar tudo que está sendo feito na sua câmara, se aquela situação do regimento, da lei orgânica, se estão revisadas ou não, porque toda hora aparece solicitações de aparecer com essas dúvidas para a gente lá. E agora, que as câmaras tomem um certo cuidado, na verdade, de não deixar mais ser criadas tantas leis e se preocupar, na verdade, em fazer uma avaliação das leis que estão lá na sua câmara. Vamos fazer essa avaliação. E aí, André, eu queria até te fazer uma pergunta. as câmaras municipais, elas poderiam criar uma comissão para analisar, tanto que já é feito, dentro do regimento interno também, que já é feito assim, para fazer uma avaliação dessas leis que estão na sua câmara, no seu município? Tem dois caminhos, Marinho. O primeiro é a comissão de justiça e redação chamar para si essa tarefa, porque isso está associado ao papel da comissão de justiça e redação. Então, a comissão de justiça e redação, ela não tem só um olhar sobre os projetos que estão em tramitação, mas também ela tem que examinar a qualidade das leis que estão em vigor. Isso é um ponto. Um outro caminho possível é o que muitos municípios de São Paulo estão fazendo e é uma atitude extremamente elogiável, câmaras municipais estão tomando essa iniciativa, é montar uma comissão especial temporária para fazer análise das leis e consolidá-las. Aí é um tema que daria uma outra aula, que seria a consolidação de leis. Então, nós temos aqui no Estado de São Paulo vários municípios se movimentando nesse sentido pelas suas câmaras municipais. A consolidação de leis tem como finalidade arrumar a casa, entre aspas. Então, nós temos leis que estão esparsas, cada qual falando de um tema, mas sem uma organização didática de composição desses temas. Aí a consolidação olha para essas leis que estão hoje em vigor e faz o enxugamento dessas normas, ordenando por temas. Então, nós vamos ter a consolidação das leis da saúde, a consolidação das leis da educação, a consolidação das leis do funcionalismo público, a consolidação das leis tributárias, isso cabe às câmaras fazer. E aí elas podem trabalhar isso, não se faz isso de uma hora para outra, é um trabalho que exige muito cuidado, mas tem câmaras aí que em um ano, dois anos, três anos, estão conseguindo. E aí os municípios, em vez de trabalhar com três, com quatro mil, com cinco mil leis espalhadas, eles vão trabalhar com 90, com 100, com 150 leis consolidadas. Então, esse é um processo importante, que talvez no planejamento estratégico das câmaras para o ano que vem, possa entrar no circuito de atenção. E aí seria uma outra hipótese. Eu não tenho aqui como detalhar todo o processo para vocês de consolidação, porque fugiria do tema, mas dá para a gente planejar e fazer talvez mais adiante uma aula sobre isso. Mas é um tema importante, sim, e o detalhe para fechar essa questão é que a consolidação das leis no município não é algo que possa ser interpretado como uma possibilidade. Não cabe às mesas, por exemplo, diretoras, decidir se vão ou não consolidar as leis municipais. É uma exigência da Constituição, está no parágrafo único do artigo 59. As leis devem ser consolidadas. O Estado de São Paulo está em curso o processo para a consolidação das leis estaduais. Os municípios, cada qual, tem que fazer pela sua Câmara a consolidação das leis municipais. é obrigatório fazer isso. Quem não começou ainda está bem atrasado. Então, é necessário que se faça. É uma exigência constitucional que isso seja procedido. Mas, a elaboração da lei com qualidade, como é o tom que nós estamos dando nesta aula, Marinho, ela tem como aliada a legística. No slide 13, vocês podem observar, tem um conceito de legística. Legística é a área do conhecimento, é uma ciência que é recente, ela surgiu há pouco tempo, mas ela se dedica, ela se ocupa de como elaborar uma lei de forma metódica e sistemática. E qual é o objetivo da legística? O objetivo da legística é a qualidade dos atos normativos. então toda a atenção da legística dessa ciência que tem sido estudado com muita frequência na Europa, surgiu com a formação do Parlamento Europeu, ali ela ganhou mais evidência à necessidade de se dedicar ao estudo dessa ciência, cresceu muito com o Parlamento Europeu e no Brasil ela está nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos 10 anos também ganhando atenção por parte do Congresso Nacional, por parte de alguns parlamentos estaduais, a Assembleia de Minas Gerais é uma Assembleia que tem produzido muito material sobre esse tema de legística, a Universidade Federal de Minas Gerais também tem um trabalho forte nessa área e tem chamado a atenção e é importante porque quanto mais a gente utilizar esta ciência que é o conhecimento produzido pela legística, legística é a ciência legislei que estuda a elaboração das leis, mas a gente vai conseguir chegar próximo dessa meta, desse objetivo que é a elaboração da lei com qualidade. E a legística ela tem dois olhares com relação à elaboração da lei. Primeiro, a legística ela sinaliza um método para definir o conteúdo da lei. Ela é classificada então como legística material. A legística material ela olha e indica metodologia para que nós possamos utilizar essa metodologia para bem definir o conteúdo de uma lei. E num segundo momento, a legística ela olha para a questão redacional. Então ela seria a legística formal. Então nós temos a legística no campo da matéria, da lei, material e da redação que seria então a legística formal. Eu vou ver um pouquinho dentro do tempo que nós temos da legística material e depois um pouquinho da legística formal. Antes, no entanto, eu gostaria de alertá-los que estas regras que nós vamos aqui examinar de legística para poder utilizá-las no aprimoramento da elaboração da nossa lei se aplica a todas as espécies de lei que o município produz. Nós temos no artigo 59 da Constituição Federal essas espécies de lei. No caso do município, são cinco as espécies de lei que nós temos. Uma no nível primário, está no slide 15, seria então a emenda à lei orgânica. Nesse slide 15, vocês podem observar o nível é primário de elaboração da lei. Por quê? Porque a lei orgânica foi dito na segunda aula é a lei matriz do sistema de normas municipais. Então, ela tem essa característica primária. Mas tudo que nós vamos estudar aqui para a elaboração de lei se aplica também a essa espécie que é a emenda à lei orgânica. Depois, nós temos no slide 16 o nível legislativo de normas que no município ele vai se dar com a lei complementar, com a lei ordinária, com o decreto legislativo e com a resolução. Então, nós temos quatro espécies de lei no município que são de nível legislativo, que é a lei complementar, a lei ordinária, decreto legislativo e a resolução. Para essas quatro espécies de lei também se aplica tudo que nós vamos aqui examinar na área de legística, tanto quanto a pesquisa de conteúdo, quanto a definição do seu texto, que é a redação. Também é importante esclarecer para todos que as normas de legística devem ser observadas para a legislação regulamentar. Então, na Câmara, por exemplo, ao elaborar uma portaria que está abaixo da lei, é infralegal, cabe a aplicação das normas de legística no prefeito, no executivo, poder executivo, tem que elaborar um decreto no poder executivo, aplica-se as normas de legística. Eu posso aplicar e eu devo aplicar as normas de legística em todas as espécies de normas possíveis, desde o nível primário, passando pelo nível legislativo, chegando até ao nível regulamentar. Então, essas regras que nós vamos estudar a partir de agora, são regras que valem para todos os tipos, para todas as espécies de normas. O primeiro olhar para definir o conteúdo de uma lei é o problema. Ali, agora consta para vocês. Então, quando eu vou pesquisar o conteúdo de uma lei, eu tenho que trabalhar o conteúdo de uma lei, qual é a primeira preocupação que eu tenho que fazer na pesquisa? Eu tenho que entender o problema que se coloca como causa de legislar. Aliás, Marinho, esse é um ponto didático importante. Não só o autor do projeto de lei, como quando o projeto de lei tramita na Câmara, nas comissões, deve sempre se questionar qual é o problema que dá causa ao projeto que está sendo estudado. Se eu assessoro um vereador, por exemplo, e o vereador me propõe que eu ajude ele a elaborar um projeto de lei sobre o assunto X, eu tenho que questionar o vereador e o vereador tem que me sinalizar com uma noção sobre esse problema, mas do assunto X, qual é o problema que precisa ser entendido para a pesquisa do conteúdo da norma. Todo projeto de lei que tramita na Câmara, o vereador deve se perguntar, esse projeto de lei que está tramitando na Câmara, qual é o problema que ele quer resolver? Porque é fundamental a compreensão do problema como causa de legislar, porque a norma ela só pode ser proposta, só é possível eu elaborar uma lei com qualidade se tiver um problema que justifique, que atraia a necessidade de esta norma ser proposta. Então, esse é o primeiro desafio, confirmar que existe um problema que se coloca como causa de legislar. isso é fundamental. E aí, identificado o problema, o que que nós temos que fazer? Buscar o máximo de informações possíveis, entender com a maior amplitude possível a causa, o que gera esse problema, o que desencadeia esse problema na comunidade, o que influencia na formação desse problema, quem interfere para que esse problema permaneça, outra situação que tem que ser pesquisada ainda quanto ao conteúdo de uma norma. Já houve tentativas anteriores de resolver esse problema, quem tentou a solução desse problema, por que esse problema não foi resolvido nas tentativas anteriores? Então, isso tudo faz parte e a legística chama a atenção para partir do ponto seguro. Entender o problema é partir do ponto seguro. Tem câmaras hoje, por exemplo, que estão discutindo se vai ou não criar o estacionamento pago no centro da cidade, que é aquele estacionamento rotativo, aquele estacionamento que a maior parte dos municípios grandes, municípios com uma população maior tem, outros estão discutindo se vão ou não implementar. Mas qual é o problema que gera essa discussão? Quem são aqueles envolvidos com esse problema? Falava, Marinho, no início da aula, discutir esse problema com a sociedade, os comerciantes do centro da cidade, eles são favoráveis, não são favoráveis? Qual o número de veículos que ficam sem estacionar, que diagnóstico existe sobre esse problema? Quais são os demais interessados para que esse problema seja resolvido? Então, o maior volume de informações possíveis tem que ser coletado pela Câmara, por isso, nós temos na metodologia, inclusive, a possibilidade de fazer avaliações sobre o problema e as avaliações, inclusive, por audiências públicas, é perfeitamente possível e mais, é recomendável que as audiências públicas sejam feitas enquanto o projeto está tramitando na Câmara. Não dá para tornar a lei para depois avaliar se está bem ou não, tem que pensar isso antes. Então, esse é um ponto de atenção fundamental e não prestar atenção no problema pode gerar uma lei ruim. É por isso que a sua colocação ali antes, avaliar bem antes de fazer a lei para não acontecer aquela situação de ser mais uma lei, que é o que nós temos muito, mais uma. Igual nós temos alguns eventos, mais um evento, ali seria mais uma lei que está ali sem ter situação que possa melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. E esse debate pode ser também, além da audiência, pode ser também feito, André, numa pesquisa também, que pode passar, uma pesquisa, a Câmara teria como fazer uma pesquisa. Todo diagnóstico é bem-vindo, quanto mais a gente puder coletar informações, na verdade, Marinho, cabe ao legislador, nós estamos falando do vereador, o prefeito também pode ser autor de projeto de lei, nesse caso do estacionamento pago, o autor teria que ser o prefeito, teria que ser um projeto vindo do Poder Executivo. Mas é importante estar atento aos fatos para examinar, porque nós temos fatos inúmeros, milhares, milhares de fatos acontecendo a todo instante na sociedade. Mas tem que saber ler este fato para entender se esse fato é ou não causa de legislar. Então, essa atenção, ela tem que ser redobrada para poder fazer uma leitura correta. O legislador brasileiro, por exemplo, e eu estou falando do deputado federal e do senador, dos senadores e dos deputados federais, eles não souberam ler um fato, por exemplo, no Brasil, como causa de legislar. Eles não interpretaram o fato da violência doméstica contra a mulher como causa de legislar, como um problema. Tanto que nós tivemos no Brasil, todos têm conhecimento, a lei Maria da Penha, que tem essa pretensão de inibir a violência doméstica contra a mulher. mas essa lei Maria da Penha e o nome Maria da Penha ilustra isso, ela só se tornou lei por uma condenação que o Brasil teve numa corte interamericana. O Brasil é signatário de um tratado de direitos humanos e não preservava no Brasil, por lei, essa situação do combate da violência doméstica contra a mulher. E a Maria da Penha que sofreu atentados, ela não conseguiu com a legislação que o Brasil tinha na época que o agressor dela fosse punido e ela recorreu então a essa corte interamericana da organização dos Estados americanos que o Brasil é signatário, ele participa e lá o Brasil foi condenado a produzir essa lei. Então, a falta de percepção do legislador brasileiro para esse fato produzir uma condenação por omissão o Brasil se omitiu. Então, é muito importante que o vereador no âmbito do município, que o prefeito no âmbito do município tenha um olhar atento aos fatos para identificar qual fato é a causa de legislar e que características esse fato apresenta para ele se caracterizar como um problema. O que eu vejo, André, tem algumas situações nas câmaras municipais que a gente sente isso, é que, na verdade, o vereador começou a se afastar um pouco da população da sociedade. Porque ele ia lá e a sociedade entende o vereador como um executor, na verdade, não como um legislador, ainda tem uma falta de conhecimento nesse sentido. Então, o vereador vai no bairro, aí não consegue atender, vai de novo, não consegue atender a demanda e ele começou a se afastar. E locais e câmaras municipais que a gente tem visto no estado de São Paulo, câmaras que fazem câmara itinerante, câmara participativa, vai até o cidadão, através até, inclusive, das escolas legislativas. Isso facilita bastante também, André. Eu acho que isso pode colaborar muito na elaboração da lei também. Eu tenho dito nos encontros que eu participo e na Uvesp, a gente tem trabalhado isso também nos cursos da escola Uvesp, que todo o problema que é do município é da câmara. Pode ser até que a câmara não tenha iniciativa para propor um projeto que possa se conectar com esse problema. Mas a câmara pode interagir com os demais órgãos, inclusive com a prefeitura, para gerar pressão política para que a prefeitura encaminhe esse projeto para a câmara. Então, a câmara tem que se oferecer como um palco político de discussão das questões que envolvem a comunidade. Por isso, a câmara tem que sair de dentro da sua casa, ela tem que interagir com os bairros, com as comunidades do interior, a câmara tem que dialogar, manter um diálogo permanente com a sociedade. E aí, é importante que nós pensemos, a câmara tem que conhecer a comunidade que ela representa também. Tem câmaras municipais hoje que não tem a informação sobre quantos sindicatos o município tem, quantas associações de moradores o município tem, quantas organizações não governamentais o município tem, quantos órgãos de prestação de serviço na área da educação o município tem, quantos órgãos prestadores de serviço na área da saúde o município tem, quantas OSCIPs o município tem, quantas organizações sociais de representação da sociedade o município tem. Então, é importante a câmara conhecer a sua comunidade e conhecer o seu município. E aí, ela vai ter, inclusive, Marinho, já te devolvo a palavra, só para eu concluir, a câmara vai ter, inclusive, condições de dar mais intensidade a esse diálogo, porque, se nós estamos falando de um problema da saúde, a câmara tem catalogado todos os organismos da comunidade que eles atuam na área da saúde. de se a câmara tem um problema que ela faz um diagnóstico na área da educação, vai trabalhar com todos os organismos da área da educação, os problemas da agricultura, todas as áreas, todos os órgãos que estão envolvidos com a atividade da agricultura. Então, a câmara, ela cria um instrumento importante de comunicação para que ela possa deixar aberta esse canal, deixar esse canal aberto com a comunidade. É, não, essa colocação eu só queria complementar porque, na verdade, o que a gente sente é esse afastamento é proveniente de medo de se aproximar, na verdade, e não conseguir concluir as demandas que são necessárias lá. Mas nós precisamos explicar para a sociedade o papel do vereador, na verdade. Isso tem que ser colocado para o cidadão, ele tem que entender qual é o verdadeiro papel. Agora, essa colocação que você está fazendo aí é importantíssima. Eu tenho a União de Vereadores do Estado de São Paulo, está na quinta caravana da inclusão e acessibilidade, e quando eu chego no município eu pergunto quantos deficientes tem na cidade e não tem o levantamento, as pessoas não conhecem esse levantamento. Então, como que você vai fazer, vai preparar todo um planejamento, realizar um planejamento se você não tem o diagnóstico antes? Então, é difícil. E tu sabe, né, Marinho, todos sabem que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose que tu aplica, então tu pode errar a dose se tu não tiver o diagnóstico. Então, conhecer o problema é fundamental. E sobre a atuação da Câmara, eu tenho dito, isso eu repito sempre, o papel da Câmara é pedagógico e não demagógico. A Câmara não tem que fazer demagogia, a Câmara tem que construir um trabalho pedagógico junto à comunidade, instruindo a comunidade, ensinando a comunidade sobre o seu papel, a sua função, expondo para a comunidade o que ela pode fazer e se propondo a atender desafios de interlocução. Porque a Câmara, se ela não tem a possibilidade de ser autora de um projeto de lei que trata de um assunto que é reservado ao prefeito, a Câmara tem que construir elementos de pressão política para fazer essa interlocução com o Executivo para exigir que o Executivo encaminhe esta matéria. Então, isso tudo faz parte de um aprendizado. Mas a postura da Câmara, se ela quer se tornar um poder legislativo, tem que ser pedagógica e não demagógica. Essa colocação é fundamental. Nós estamos falando aqui, na verdade, da Instituição Câmara Municipal. Porque nós sabemos que vários vereadores já fazem os seus trabalhos nas suas comunidades, já tem o seu trabalho do dia a dia. Mas a Instituição Câmara Municipal é que nós precisamos fortalecer. Nós precisamos, através da mesa diretora, que tenha, sim, um planejamento para que o outro que venha, o novo presidente que venha, possa acompanhar todo o trabalho que já foi planejado por aquela equipe que saiu, aqueles vereadores que saíram da Câmara Municipal. E isso, André, faz muito. Foi a sua colocação no início, né? Quando muda o mandato, ou então fica 16 anos lá e aí não faz a mudança das leis, né? Então acaba sendo a mesma coisa. Na verdade, o que nós precisamos, André, é fazer com que as câmaras municipais, ela tenha esse espírito da instituição também, não somente do vereador, mas da instituição, que é que nós precisamos fortalecer a instituição e fazer um planejamento dessa instituição. Tem câmaras municipais que os vereadores são muito fortes, mas a Câmara, enquanto instituição, não é forte, né? Que acaba... Eu também tenho dito com frequência, o vereador, ele cumpre muito bem o papel dele da porta da Câmara para fora, e isso é ótimo, mas também o vereador tem que dar atenção para a Câmara, olhar a Câmara da porta para dentro. Tem vereadores que passam o ano inteiro e não vão nas reuniões da mesa diretora, não conversam, não se interessam pela própria Câmara e é importante esse interesse. Mas voltando, Marinho, então, o primeiro ponto da legística material, que é a parte da legística que nos orienta sobre como fazer a pesquisa do conteúdo de uma lei, se dedica ao problema, então, que é a causa de legislar. Qual é o problema que justifica a apresentação do projeto? e isso deve ser objeto de muita atenção por parte do autor do projeto de lei e mesmo por parte da Câmara quando o projeto de lei tramita. Mas tem também um segundo ponto metodológico importante para a pesquisa do conteúdo da lei. Qual é esse segundo ponto? Está no slide 20. Esse segundo ponto é a solução que o projeto prevê para o problema que foi colocado como causa de legislar. Por quê? Porque não é possível eu imaginar a elaboração de um projeto de lei sem que neste projeto de lei seja sinalizado uma solução para aquele problema que foi identificado como fato causador da norma. então todo todo o projeto de lei ele é baseado nessas duas estruturas primeiro qual o problema que justifica a apresentação do projeto e segundo qual é a solução que o projeto está propondo para o problema que ele identificou como causa de legislar. E aí o vereador também tem que ter muita atenção na construção dessa solução quando o vereador é o autor do projeto ou quando o prefeito é o autor do projeto de lei porque esta solução que é proposta ela precisa ser bem compreendida e bem analisada bem examinada porque não pode ser qualquer solução para o problema tem que ser uma solução primeiro viável ela tem que ter uma expressão que na legística é trabalhada realizabilidade então eu tenho que confirmar se essa solução que eu estou propondo no projeto ela é viável tecnicamente por isso inclusive nós temos no Brasil legislações que nos sinalizam instrumentos de realizabilidade de uma norma por exemplo impacto orçamentário financeiro que é o impacto orçamentário financeiro num projeto de lei que prevê despesa de natureza continuada por mais de dois exercícios é um elemento que está cumprindo o papel de confirmar se a solução que gera essa despesa tem realizabilidade então isso eu tenho que olhar ainda enquanto o projeto está em tramitação porque o sucesso entre aspas da lei a qualidade da lei vai depender da realizabilidade da solução que ela apresenta outro detalhe importante que o autor do projeto deve levar em conta quando ele constrói uma solução para o problema que foi diagnosticado tem que ser uma solução que tem aceitação social tem que ser uma solução que vá ao encontro do interesse público e não dê encontro ao interesse público então isso é importante essa sensibilidade política de perceber se essa solução que o projeto propõe embora sendo tecnicamente viável ela interessa para a sociedade isso aí vai atender a uma expectativa da sociedade por exemplo muitos municípios às vezes eles trabalham com aumento de tributos aumentar a matriz rever a matriz tributária tem que ver às vezes o aumento de tributo é necessário porque a planta de valores está defasada porque nunca foi feita uma atualização porque daqui a pouco isso está gerando renúncia de receita isso é um contexto mas um outro contexto às vezes é que o aumento de tributação cumpre um outro papel que é daqui a pouco compensar uma despesa que foi mal planejada então porque eu gerei uma dívida que não estava prevista e foi mal planejada eu gero então um aumento de tributos isso é possível tecnicamente é viável tecnicamente desde que atendidos aos pressupostos constitucionais para a elaboração dessa matéria mas esse é um assunto que vai ao encontro da comunidade atende uma expectativa um fim público ou não então essa leitura política da solução proposta por projeto é que cabe ao autor do projeto fazê-la num primeiro momento e num segundo momento cabe a câmara que é quem bate o martelo para dizer se o projeto está aprovado ou não examinar então isso também é importante durante a tramitação do projeto da instrução processual legislativa que isso seja ferido que isso seja verificado que isso seja analisado que hajam audiências públicas para isso ser trabalhado também porque não dá para a lei prever uma solução se essa solução não atende ao interesse público então esse cuidado nós temos que ter e quanto mais a gente puder agregar informações dados o Marinho falou por exemplo eu estou falando de um projeto de lei de acessibilidade no município para as pessoas que têm dificuldades para as pessoas que são especiais bom mas e para eu fazer esse projeto de lei que é um problema eu tenho que entender esse perfil eu tenho que olhar o número de pessoas que tem esse tipo de necessidade eu tenho que ver características dos prédios eu tenho que entender tudo isso e eu tenho que gerar uma solução que seja compatível com isso do contrário nós cometemos equívocos graves inclusive eu conheço câmaras municipais Marinho que aprovam legislação estabelecendo a acessibilidade obrigatória em prédios e o prédio da câmara não dá acessibilidade verdade eu conheço municípios que aprovam legislação e a câmara aprova por exemplo da coleta seletiva do lixo e lixo não é mais de resíduos e a própria câmara não faz a separação para a coleta seletiva a própria prefeitura não faz a separação porque não se tem ideia do problema não se tem ideia da solução eu noto que muitas vezes em plenário os vereadores acabam não discutindo um projeto de lei o presidente diz na sessão plenária na ordem do dia está em discussão o projeto de lei número tal e aí os vereadores não usam a palavra fica um silêncio e o presidente daí não havendo interesse na discussão passemos a votação mas por que não há muitas vezes o uso da palavra durante a discussão porque não foi feito um estudo não foi feito uma análise e as comissões não atuaram na definição do problema da solução então o conteúdo de uma lei ele requer isso vejam no slide 21 e no slide 22 tem dois conceitos importantes o que é uma lei inócua o que nós temos que fazer para evitar que uma lei seja inócua a lei inócua é a lei que não tem uma causa que a justifique isso é uma lei inócua inútil então eu tenho que evitar a lei inútil para isso eu tenho que ter certeza que o problema é realmente uma causa para configurar a apresentação do projeto e o que é uma lei demagógica no slide seguinte ali a lei demagógica é a lei que embora haja um problema que a coloque como causa para produzir um efeito junto à sociedade a solução que a lei apresenta para esse problema não tem efetividade então se a lei não tem uma solução que resolva o problema a lei é demagógica se a lei não tem um problema que a justifique a lei é inócua então Marinho toda atenção é importante nesse sentido para que nós possamos aí trabalhar com consistência com qualidade a definição do conteúdo da lei perfeito André e essa sua colocação foi fundamental quando você falou que os prédios públicos não estão adaptados isso eu já posso te dizer que eu acho que São Paulo vai dar um grande passo que nós estamos aí conversando já com o próprio tribunal de contas com o ministério público de contas também para a criação do selo de qualidade dentro desse selo de qualidade nós queremos colocar vários itens vários critérios para que as câmaras possam tomar fazer as suas ações dentro das câmaras municipais e inclusive acessibilidade acessibilidade reuso de água que muitas das vezes a gente cobra das pessoas eu por exemplo eu rodo o estado todo e quando eu chego num hotel eu preciso reservar apartamentos para as pessoas com deficiência vários hotéis não tem essa adaptação então você tem que colocar numa cidade vizinha que tem um hotel adaptado então é fundamental que a câmara dê exemplo como tem várias câmaras já dando exemplo fazendo um belo trabalho em cima disso mas eu tenho certeza que através do selo de qualidade que você que está aí pode mandar para o nosso e-mail da Uvesp contato arroba uvesp.com.br essas propostas que vocês acham interessantes para que a gente possa estar melhorando as câmaras municipais nós vamos para um breve intervalo de 15 minutinhos e já já nós estamos de volta de 15 minutos e já já e já e já vamos